Oi. No vídeo de hoje. Vou expandir a minha casa. O que que deu aqui? No episódio passado não lembro se tava assim. A minha casa tem uma árvore. Vamos aumentar a parte da árvore. A minha casa tem uma árvore. Acho que está bom, né? Vamos começar. 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 Vamos. Vamos começar. Vamos começar.